Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E hoje vai acontecer uma coisa horrível na vila, galera Então, meu, se você quer que a série continue, quer que ela continue mesmo, mano, arrebenta o botão de gostei aí embaixo, galera Porque hoje, galera, tipo assim, ontem eu gravei um vídeo do Itachi e eu comprei um microfone novo, tá ligado? E, mano, eu gravei já alguns vídeos com eles, só que ele desconfigurou completo, tá ligado? Então, essa daqui é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, mano Então, velho, por favor, ajuda, galera Eu tô gravando em uma área que eu nem posso gravar, tá ligado? Eu deixei, tipo, desmarquei reunião da loja, desmarquei um monte de coisa pra gravar os vídeos pra vocês, tá ligado? Então, por favor, apoia aí que vai ser muito importante mesmo, beleza, galera? Então é isso aí, meus amores, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ai, eu vou matar o tio Sasuke! Ai, meu Deus do céu, por que que ele foi esconder os olhos lá, os dojutsus lendários naquele lugar? Ai, acho que era o pior lugar, na verdade, era um bom lugar Se a gente não tivesse as células do Zetsu, o DNA do Zetsu implantado na gente Eu não sabia que eles conseguiriam entrar no mesmo lugar Mas tá, tudo bem, cadê ele? Tio Sasuke! Oi! Cadê você? Ah, mas tô no computador aqui agendando umas coisas aqui pra amanhã Pera Ah, você tá agendando umas coisas pra amanhã? É Ah, pera aí, se a gente fazer uma coisa hoje Ah, ah... Como isso é bom poder quebrar a janela da sua casa! Para, tio Sasuke! Para, tio Sasuke! Para! Seu... Seu safado! Ah, você viu como é bom agora? Você sempre ia na minha casa e queria quebrar a janela Olha o que você fez eu fazer também! Ninguém mandou você quebrar todas as janelas de todas as minhas casas E solta! Para com esse jutsu! Você vai... Você vai... Arrumar isso aqui... Não, relaxa! Calma, relaxa! Não se preocupa, não se preocupa, Boruto! Relaxa! Verdade, agora que eu lembrei uma coisa Que não precisa se preocupar com isso aí A gente pode resolver tudo com dinheiro, né? Ah! Tio Sasuke! Por que você tá com o meu cartão? Ah! Seu cartão! Devolve o meu cartão agora! Isso! Bonitinho! Se não, eu vou fazer isso daqui Ah! Não! Ah! É meu vaso novo! Ah! E eu sei que isso daqui é o reserva também Não! Meu vaso não! E eu sei que esse é o reserva do reserva! Não! O meu vaso! Eu vou ter que comprar tudo de novo Essa coisa aqui, ó! Tudo de novo! Ah, Tio Sasuke! Você é muito nojentinho Pra esse negócio de sentar no mesmo vaso que todo mundo Ah! Então você vai reclamar de mim! Ai, não, Sasuke! Vamos pro assunto que eu preciso falar com você certinho hoje! Ah, o quê? Vai reclamar também mais coisa de mim? Não, Tio Sasuke! A gente não pode mais esconder os olhos na esconderijo dos Utilhas! Por que não? O que aconteceu? Bom, eu fui lá, né? Falei a palavra-chave que você tinha me falado no... No... Ontem, né? Ah! E bom, na hora que eu falei... Saruto, abre! Você não sabe o que aconteceu! O quê? Bom, eu achei os dojutos! Eu vi eles com meus próprios olhos! Aham! Só que quando eu fui sair daquela sala secreta, sabe? Aquela sala branca! Aham! Tinha um monte de Zetsu espalhado pela sala dos Utilhas! Não, 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 não! Zetsu! Zetsu! E sabe por que que eles estavam lá? Calma, calma, Sasuke! Calou que você vai destruir sua casa! Por quê? Por quê, Sasuke? Basicamente, eu tenho as células do Zetsu branco! Eu também tenho! Você não tem a célula do preto? Isso não era a célula do preto! É por causa que eu não posso envelhecer, entendeu? Ah, beleza! Então você coloca a célula em você que não pode envelhecer mais! É lógico que eu sou um cara muito importante pro mundo do Shinobi, entendeu? Aí, tipo, o seu pai pode ir, pode se ele quiser, mas eu não! Ah, e por que que os Utilhas, eles sempre têm que fazer isso? Ah, eu tenho que ir contra as ordens naturais! Eu sou contra a natureza! Ah, eu sou um Utilha! Para! Ah, tio Sasuke! Mas agora nem eu, nem você vai poder entrar naquela sala pra esconder os Nojutsus! E agora? É verdade, Boruto! É verdade, Sasuke! Quem que falou com a gente? Foi você, irmãozinho? Tio Sasuke, não tem ninguém aí! Irmãozinho! Tio Sasuke! Irmãozinho! Não tem ninguém aí, tio Sasuke! Irmãozinho! Foi você! Tio Sasuke, você sabe que não tem ninguém ali, né? Você ouviu! Eu ouvi, mas acho que é coisa da minha cabeça, tô ficando louco! Não tem ninguém aqui! Presta atenção aqui perto, vê se você não consegue ver algo! Claro que não, até coloca a roupa dele... Olá, Sasuke! O quê? Sou eu! Irmão! Irmãozinho! Você tá bem? Eu estou bem, irmãozinho! Irmãozinho! Ai, tio Sasuke, não! Seu sem vergonha! Ai, não precisava disso, eu tava só brincando com você! Seu sem vergonha! Ah, tio Sasuke, você tá ficando meio louco, tô falando sério? Não, brinca com essas coisas! Mas você tá ficando louco, você acha que seu irmão vai estar numa roupa aqui! Eu juro pra você que... O que eu fui, ele? Tio Sasuke, você tá precisando de um médico, tô falando sério? É, pergunta pro Saroto, então! Se você não vê também! Se ele não viu também! Ah, mas eu não vou te julgar, tio Sasuke, sabe por quê? Porque também tem uma voz falando comigo! Como assim? Que voz? Bom, ontem depois que eu cheguei da sede Uchiha lá, uma voz começou a falar na minha cabeça! Começou a falar pra mim usar o Biakugan dourado! Ele ficou falando que se eu usasse eu ia salvar o mundo do Shinobi inteiro! Ele falou que eu ia salvar a minha família, os meus amigos! Que eu ia ter poderes até mesmo mais fortes que um deus, tio Sasuke! Meu Deus, meu Deus! Cuidado, cuidado! Peraí, peraí, essa voz... Essa voz... Essa voz... Ela... Ela... Você foi muito ingênua na hora... Você foi muito ingênua de colocar as células nesse garoto aqui tão poderoso, né? Agora eu consigo controlar o Uchiha e o Uzumaki quando eu quiser! Mas, Sasuke, quero que você saiba que eu não controlo quase nada aqui nesse garoto! Ele tem muitas poucas células! Mas você... Você é tipo minha marionete, Sasuke! O que que eu tô fazendo? O que é isso? O que que é isso? Agora vou deixar o garoto voltar a falar com você! Ele nem vai perceber! Então! É mais forte que um deus! A gente não tava ali? Boruto! O que? O Zetsu! Ele te possuiu agora! O Zetsu me possuiu? Sim! Acho que não, tio Sasuke! Eu juro pra você! Ai, você tá falando... Não! Não faz sentido isso! Eu juro pra você que ele te possuiu! Sério? Sim! E o que ele falou? Ele falou que eu não posso mexer com você e que eu não devo fazer esse tipo de coisa! Eu tenho que parar de investigar você e ele consegue me controlar se ele quiser! Ai, meu Deus do céu! Será que é alguma maneira de tirar a célula de dentro da gente? Eu não posso tirar de mim! Eu tenho que desativá-la! Isso sim! É, mas você sabe que você vai ficar velho se você tirar, né? Não! Por isso mesmo! Eu não posso tirar! Eu tenho que fazer de algum jeito que ele não consiga controlar! Então você prefere ficar mais novo e com as células do Zetsu negro do que ficar velho, tio Sasuke? Entenda! É uma coisa importante isso! Eu tenho que ficar aqui com vocês! Por quê? Eu acho que você, velho, eu saberia, tipo, conseguiria lutar numa bomba! Olha o Jiraiya! Mas eu morreria! Um dia eu vou morrer! E eu tenho que proteger essa vila! Depois de tantas coisas que eu fiz pra ela, ela merece um guardião de respeito! Então você tá falando que por causa das células do Zetsu você é imortal? Não sou imortal, mas sim eu consigo viver por muitos anos! Entendeu? Que nem a Tsunade! A Tsunade parece que é nova, né? Mas ela tem mais de... Não sei, 100 anos por aí! O quê? É sério! Ela tem mais de 100 anos? Sim! 100 anos? Peraí, vai dizer que você achava que ela era bonita, né? Eu sempre achei ela muito bonita! Ai, meu Deus, a minha mente! Não, eu botei a cabeça na árvore! Não! Imagina se você conta isso pro Saruto, né? Saruto namora a filha dela? Então! Ai, meu Deus, eu vou até trabalhar depois dessa! Tá, eu vou lá falar com o Saruto! Obrigado, tio Sasuke! Ah, nisso eu vou arrumar minha casa também, né? É alguém que veio destruir, né? E os móveis chegam hoje, tio Sasuke, você sabe, né? Sério? Sim! Ah, e obrigado, tio Sasuke! Ah! Por estragar a quinta Hokage na minha mente! Ai, meu Deus do céu! Não é possível que a Tsunade tenha 100 anos! Mais de 100 anos já! Não, 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 não! Isso é muito pra minha cabeça! Tá, deixa eu ir então! Ai, meu Deus, isso é muito pra minha mente! Pensar que a Tsunade tem 100 anos! E ela é bonita, não é por ter 100 anos! Olha! Não, 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 eu ia falar merda agora! Ai, meu Deus do céu! Tá, o que eu tenho que fazer hoje como Hokage? Hum, o que foi isso? Isso... Isso é papel bomba? Por que... Calma, 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 eu tenho que desativar eles! Calma, desativei um! Por que tem papel bomba por aqui? Calma, tem mais alguns por aqui, cadê? Cadê? Momoshiki! Momoshiki! Você gostou da surpresinha? Olha só o que eu faço! Eu ativo todos eles! Não, 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 não! Seu maldito, como você ousa vir na minha vila e destruir ela sim! Imagina se uma criança cair num papel bomba sem querer, né? Para de destruir a minha vila, Momoshiki! Antes que eu acabe com você e com a sua raça! Não, relaxa! Hoje eu vim trazer uma surpresa para você! Que tipo de surpresa? Primeiramente, sinta a força que você me deu desde a última batalha! Que força? Que força? O que que foi esse golpe? Acertou o meu ponto, um ponto vital! O que que foi isso? Esse é o punho invisível! Parece que seu tio sósico também sabe fazer, hein? Mas agora eu vou fazer uma coisa que vai deixar você muito alegre, sabia? O que? Seu maldito! Eu vou fazer toda a vila sumir junto com você e todos os seus habitantes! Não, 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 não! Eu não vou deixar! Eu não vou permitir! Eu não posso deixar! Eu não vou ter tua escolha! A não ser usar esse olho! Sim! Não, 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 não! Eu vou utilizar! Eu tive que usar esse olho! Nossa energia está emanando dele, por quê? Olá, Momoshiki! Olha, que energia é essa que está emanando de você? Gostou desse olho? Eu tive que usar contra você! Eu tive que utilizar ele contra você! E agora você não vai fazer nada na minha vila! Nada mesmo, seu maldito! Vem até mim! Eu vou acabar com você, Momoshiki! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu estou tentando escapar de você! Você não vai escapar de mim! Eu vou acabar com você! Você não vai... Dá a mão na minha vila! Vem até mim! Momoshiki, já ouviu falar no... Num golpe especial dos Hyugas? Qual? Primeiro! Uma palma! O que foi isso? Eu ganhei com o ganho dourado! Segunda palma! Isso é mais forte do que eu pensava! Você sabe que eu posso te matar se eu completar as oito, né? Você! O que é isso? Essas são só um pouco das habilidades desse meu novo olho, Momoshiki! Eu não queria ter usado, mas você me forçou a utilizar ele! Morra! Morra! Bora! Momoshiki! É bom você ir embora da minha vila! Antes que eu acabe com tudo o que você mais ama! Eu vou sair daqui! Mas o X-Hatan-Sey já está marcado Para destruir totalmente sua vila! O que? Não! Não, 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 não! Eu preciso voltar para a vila, ô gente! Não, 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 não! A não ser que você entre na vila em cinco! Ah, tá! Não, 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 não! Eu preciso ir para a vila! Não, não, não! Você não vai para a vila! Três!